Música E eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente Eu sei que o que ficou desapareceu a minha vida muda sempre, minha mente como a lua que dá volta pelo céu E leste tanto presente quando ausente, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei E o que é verdade no coração, meu amor, minha expressão E o que é verdade no coração, meu amor? E eu sei que ela nunca mais apareceu Da minha vida, da minha mente, novamente Eu sei que o mundo desapareceu A minha vida muda sempre e entra no mente Como a lua que dá volta e no céu E mexe tanto com o presente, quando eu tô ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou vivente, mas sei o ruim do seu coração Pergunta, que o amor, para a sua cara com a coração Que o amor, para a sua cara com a coração Que o amor, para a sua cara com a área Com a área na trabalha Que corta a tua cara e sobre a cruz O que você precisa descobrir Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei